Karaji, frango frito japonês. O Karaji, que é o frango frito japonês, é receita muito fácil de preparar. É um petisco que irá encantar a sua família e os seus amigos. E você pode fazer tanto para o almoço ou para o jantar. Embora se assemelhe com o frango à milanesa, a receita de Karaji, frango frito japonês, tem seu segredo e suas diferenças. Traz um sabor agridoce e uma textura macia por dentro e crocante por fora. E esta receita você pode fazer com o sasame de frango ou o filé mignon suíno. E se você quer aprender a fazer essa deliciosa receita japonesa, já fica nesse vídeo até o final para não perder nenhuma dica. Deixa também o seu like e se inscreva no canal, pois tem receitinhas novas por aqui todos os dias. E comenta abaixo nos comentários o seu nome e a cidade que você está assistindo. Ingredientes 500 gramas de filé de frango cortado em tiras. Sal a gosto Pimenta do reino a gosto 1 xícara de chá de amido de milho 100 gramas de manteiga 4 colheres de sopa ou 100 ml de molho shoyu 4 colheres de sopa ou 80 gramas de mel 1 quarto de xícara de chá de semente de abóbora 1 quarto de xícara de chá de cebolinha verde picada Em uma tigela coloque o filé de frango cortado em tiras 5 colheres de sopa ou 100 gramas de geladaIO 5 colheres 2 exarições de chá de cebolinha feste 7 colheres em tiras de delazinha 11 misture bem esses temperos E adicione o chóio e o saque seco E o sal O ar já está Rosa Cuidado com o sal, pois o chóio já tem um pouco Coloque depois a pimenta do reino e misture bem esses temperos Cubra com plástico e leve à geladeira por 4 horas Depois das 4 horas vai ficar assim Mas você não irá fritar assim direto Incorpore com as mãos adicionando o amido de milho E misture bem com as mãos Em uma panela em fogo médio frite com óleo quente a 170 graus por 2 minutos Ou até dourar Mas não coloca uma merreca de óleo não Porque ele tem que boiar Deixe fritar e vai mexendo de vez em quando Retire o frango frito da panela com uma escumadeira Coloque em um prato forrado com toalha de papel e reserve E para dar o toque oriental a Ana preparou o molho Aqueça uma frigideira em fogo alto e adicione a manteiga O molho shoyu, o mel e deixe ferver por 1 minuto Acrescente o filé de frango frito e cozinhe por mais uns 2 minutos O mel irá dar aquele sabor agridoce da comida oriental Deixe reduzir bem até ficar com aquela cara de comida japonesa Aí é só apagar o fogo e finalize com a semente de abóbora A cebolinha picada você coloca por último na hora de servir E fica com essa cor mesmo, viu? Bem escura Sirva com macarrão do tipo lamen, cozido e não coloca o tempero Viu como é fácil? Agora é só você fazer e experimentar E se você já tinha feito essa receita Me conta aqui abaixo nos comentários Assista também as receitas que estarão aparecendo para você Aqui no final desse vídeo Eu vou deixar como indicação Peço a você que deixe um like nesse vídeo E confere se você está inscrito aqui no canal Porque aí sempre que tiver receitas novas aqui no canal Você logo será avisado pelo Youtube Compartilhe também essa receita com aquele seu amigo Ou sua amiga que também gosta de uma receitinha diferente Ah, e se você fizer a receita Volta aqui depois e me conta como que ficou Um abraço e até mais